Saiu o último trailer do Spider-Man 2 antes do lançamento do jogo e ele tá dublado aqui no canal do PlayStation Brasil, vamos dar uma olhada. Lindo! Rapaz! Mano, olha o tamanho! Ui! Caraca, a dublagem do Venom. Sei que posso fazer ele voltar. A gente pode enfrentar essa coisa juntos. É, rapaz, o dia 20 tá chegando e... Mano, eu jurava que eles escondeu o Homem-Areia, né? Apesar de todos os vazamentos, eu achei que eles iam esconder o Homem-Areia até o lançamento do jogo. Então, praticamente, a gente tem todos os vilões revelados. E se eu olhar aquela parte lá do tamanho do Homem-Areia na cidade... Na moral, mano, isso não roda no PS4, não, velho. E outra coisa, eu tenho certeza que aquela cena da... Eu acho que é a Mary Jane caindo de moto ali e é referência à Akira. Enfim, comenta aí o que vocês acharam. Não esquece de me seguir na Twitch e no YouTube, que assim que lançar o jogo do Spider-Man 2, vou estar trazendo muito conteúdo, jogando ao vivo lá. E não esquece de comentar o que você achou desse novo trailer. Tchau, tchau, tchau.